E aí, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Deir, sou estudante de medicina na Universidade Federal de Uberlândia e hoje eu vou gravar um vídeo diferente pra vocês, vou tentar gravar um pouco do meu dia, né, fazer um vlog. Eu não sei muito bem se vai dar certo, se vocês vão gostar, mas se vocês curtirem, deixa o like aí pra eu saber que vocês gostaram pra que eu grave novos vídeos assim. Vou me esforçar ao máximo pra tentar gravar, mas eu confesso que eu tenho bastante vergonha ainda. Mas é basicamente isso, ainda tá bem escuro, tive até que ligar o ring light aqui pra dar uma iluminada. Primeira coisa que eu tenho que fazer é arrumar minha cama, depois eu descer pra tomar o café da manhã. Então, bora lá, bora nessa! Então, bora lá, bora lá. Agora a gente veio dar uma caminhada. Eu tô puto porque tinha mó preparado pra usar câmera e tal, microfone, não sei o que, e aí deu um B.O. lá com o cartão de memória, não sei direito o que aconteceu. Sei que agora a gente vai caminhar e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ah, não virou, era pra te mostrar. Aí, agora sim. Ah, não virou, não virou. Ah, não virou, não virou. Ah, não virou, não virou. Ah, não virou. Ah, não virou. Ah. Vamos lá. Vamos lá. A gente acabou de terminar de correr e aí agora eu vim pra casa que eu tenho um psicólogo. Agora é das 10h às 10h50. Aí depois acho que a gente vai estudar um pouco e almoçar ou só almoçar mesmo. Acabou de terminar a sessão com a minha psicóloga, eu tenho feito todo sábado, antes eu fazia dia de semana, mas não tava dando certo os horários e tal, e acabei mudando pro sábado. A princípio eu pensava, nossa, vai estragar no final de semana, não sei o que e tudo mais. Só que é muito massa porque sempre que termina a sessão com a minha psicóloga eu me sinto muito mais leve, muito mais tranquilo, né? E não necessariamente, tipo, a gente precisa só de uma psicóloga pra sentir esse tipo de plenitude, né? Se às vezes você não pode pagar uma psicóloga, não pode ter acesso, dá pra tentar encontrar essa sensação por meio de livros, por meio de vídeos na internet, né? Eu sinto muito isso, essa sensação de plenitude, fazendo coisas que eu gosto. Por exemplo, tomar um café, apreciar um bom café, eu acho muito massa, e cada vez que eu pego a xícara, coloco ela na minha boca, sinto o sabor do café. Eu sinto uma sensação, assim, tão boa, sabe? Que eu lembro da casa dos meus avós e tal, é muito louco isso. E são coisas pequenas às vezes, são coisas simples, que fazem a gente sentir essa sensação tão boa de estar vivo, de estar presente. Porque ultimamente, né, com esse negócio de internet e vídeo e Instagram e tal, muitas vezes eu tava me sentindo perdido, sentindo que, tipo, eu não tava vivendo o presente, né? Então, tem sido bem legal a experiência com a psicóloga, eu tenho gostado bastante. Mas é isso, bora continuar o dia, vou lá chamar a Marília agora pra ver o que a gente vai fazer, porque daqui a pouco a gente tem que pedir a nossa comida também. E é isso, mais tarde tem bastante coisa legal, a gente vai no kart hoje à noite, acho que vai ser muito massa. Vou tentar gravar pra vocês também. E hoje à tarde a gente vai numa cafeteria, aqui perto de casa, a gente vai ficar estudando lá, passar a tarde estudando. A gente não tem tanto o costume de fazer isso, mas a gente tá tentando adquirir esse hábito. E é isso, tamo junto e bora ver no que vai dar, né? Almoçou, pedimos um iFood, um filé parmigiano, tava muito bom. Aí, demos uma descansadinha, agora eu vou arrumar as coisas, né, a minha mochila, porque a gente vai numa cafeteria estudar. A Marília vai estudar umas coisas do internato dela e eu tenho que estudar umas coisas, porque daqui uma semana eu vou ter a minha prova. Lá na UFO, as provas da Faculdade de Medicina, são todas as matérias juntas, então eu ainda não sei muito bem quais matérias que eu vou estudar, mas aí eu vou me organizar direitinho e aí eu aviso vocês também. Agora vamos lá que eu vou mostrar como é que eu vou organizar a minha mochila. Finalmente a gente foi pra cafeteria, é uma das primeiras vezes que a gente faz isso, a gente não tem tanto esse costume, mas foi bem legal no geral, gostamos bastante. A Marília tava estudando algumas coisas do cursinho, ela tá fazendo cursinho pra prova de residência, ela ainda não sabe o que ela quer prestar, ela acha que vai ser dermatologia, mas ela ainda não tem certeza. E eu fiquei estudando algumas coisas de farmacologia, a minha prova tá chegando. Lá na UFO nós temos prova de todas as matérias juntas, então é bem difícil. Agora no online tá um pouco mais tranquilo, mas deu pra eu estudar bastante, eu tava assistindo umas aulas em um aplicativo, o que me ajudou muito. Mas foi basicamente isso, a gente ficou lá em torno de uma hora e pouco, deu pra render bastante, e eu tenho certeza que nós vamos voltar lá mais algumas vezes, porque a cafeteria é bem legal, o café tava muito bom, e eu achei que deu pra render mais do que aqui em casa, principalmente porque tá tendo umas obras aqui perto, então acaba que atrapalha bastante a parte de foco e de atenção. Então é isso, acho que a gente vai trazer mais algumas vezes pra vocês aí lá na cafeteria. Fala galera, como é que vocês estão? Depois do kart eu não consegui gravar mais, foi bem massa o kart, né? Eu curti pra caramba a experiência, eu fiquei em terceiro lugar, né? Meu irmão e a namorada dele ficaram na frente. Mas depois de lá eu saí passando bem mal, assim, eu fiquei com bastante ânsia, uma baita vontade, assim, de vomitar mesmo. Tive até que tomar remédio e tal, eu fiquei muito mal. Eu tenho um pouco de labirintite, tipo, nada diagnosticado e tal, mas sempre que eu faço curva, assim, até mesmo com o carro no dia a dia, eu sempre me sinto meio tonto. Então não deu pra eu gravar, mas foi basicamente isso, meu dia. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês curtiram esse vídeo, por favor, deixa o like aí pra eu saber que vocês gostaram pra que eu grave novos vídeos assim, mostrando mais a minha rotina mesmo da faculdade, de estudo e tudo mais. Foi meio difícil pra mim gravar esse vídeo, eu tinha bastante vergonha, mas eu gostei bastante, achei muito massa. E se vocês não estão inscritos ainda no canal, se inscreve aí porque tem muito vídeo da hora, tá bom? Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.